Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o Por Dentro do Governo. Os novos projetos do Minha Casa Minha Vida vão ter a partir de agora empreendimentos menores, com menos habitantes. O ministro das cidades, Bruno Araújo, explica o porquê da decisão de diminuir o número de habitantes por empreendimento do Minha Casa Minha Vida na nova modalidade. Esse ano, ao longo de 2017, nós vamos fazer empreendimentos menores, empreendimentos limitados a no máximo 500 unidades por condomínio, podendo haver, no limite, em casos excepcionais, aglomerados de 2 mil em 4 condomínios de 500. Do porquê isso? Primeiro, porque quanto menor a comunidade, maior é a qualidade de vida. Melhor para os equipamentos sociais atender aquela comunidade. As UPAs, as escolas, melhor para o planejamento urbano de poder dividir esses espaços ao longo, sobretudo, das grandes cidades. Nós identificamos ao longo do tempo que quanto maior o empreendimento, muitas vezes mais vulnerável é do ponto de vista de segurança. Os empreendimentos menores são mais seguros e se integram melhor à comunidade como um todo. E depois tem um outro fator muito importante, como nós vamos fazer empreendimentos menores, vamos poder atender muito mais municípios e regiões do Brasil que não foram atendidas até agora. E se você tem alguma pergunta sobre as políticas públicas do governo federal, escreva para por dentro do governo tudo junto, arroba presidencia.gov.br e diga o seu nome e o da sua cidade. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto